Eu lhe disse, meu irmão, que esta vida é dose, braleão. Mas esqueça essa amargura, que essa dor a gente cura, é só sambar, foi-se embora meu irmão, se conforme ela não volta. Ela só queria ouro, mas você só tinha samba, para ensinar. Violão, castigo é você, que tem seis copas só pra me prender. Vamos lá, deixa o pinho chorar, pois quem sofreu tem que desabafar. Eu lhe disse, meu irmão, que esta vida é dose, braleão. Mas esqueça essa amargura, que essa dor a gente cura, é só sambar. Foi-se embora meu irmão, se conforme ela não volta não. Ela só queria ouro, mas você só tinha samba, para ensinar. Violão, meu castigo é você, que tem seis copas só pra me prender. Vamos lá, meu chupinho chorar, pois quem sofreu tem que desabafar. Meu violão. Violão, castigo é você, que tem seis copas só pra me prender. Violão, castigo é você, que tem seis copas só para me prender. icy Tips